Olá meus amigos, hoje vamos falar de um jogo incrível que está chegando na próxima semana, é o Arena Breakout Infinity, um FPS tático de extração muito imersivo, onde você vai lutar para poder conseguir extrair o melhor loot possível. Ele tem gráficos realistas e áudio, e ao tirar o fôlego você vai enfrentar batalhas duras, onde terão alto risco, mas também com muitas recompensas. O jogo vai ter um sistema de armas com mais de 400 modos, proporcionando uma grande jogabilidade militar, realista e envolvente. Um dos diferenciais do Arena Breakout é que, ao contrário dos outros jogos de extração, onde é o foco principal, o Arena Breakout faz você extrair itens exclusivos, tornando uma das principais formas de gameplay dentro do FPS no futuro. O Arena vai ser totalmente gratuito e vai precisar apenas de uma placa GTX 960 para você poder jogar tranquilamente, com um sistema anti-cheat muito forte, onde a justiça é garantida dentro do jogo. Durante a beta fechada, muitos influenciadores famosos como Shroud e Dr. Disrespect jogaram o jogo, e o jogo chegou no top ranking mundial na Twitch. Durante o lançamento, na próxima semana, você já vai ter acesso a três novos mapas, o Farm, Valley e Armored, cada um com suas características distintas. E até chegar a próxima semana, você pode ir testando o Arena Breakout no mobile, disponível já no Google Play e na Apple Store, para você já começar a se acostumar com a cidade de Camona, que é onde dá boas-vindas para o Arena Breakout. Trazendo novidades, finalmente após meses de espera, vai estar disponível em Português Brasileiro, onde vai trazer um sistema de clima adicionado, proporcionando uma experiência de jogo ainda mais realista. Então faça o seu pré-registro do Arena Breakout, que vai ser lançado agora no dia 12 de agosto, às 11 horas, no horário de Brasília. Então, meus amigos, já anota aí, arenabreakout.com.br Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Entra no site da Arena, faz o seu pré-registro para você ficar preparado para o dia 13 de agosto. Bom, não pode pegar duas gasosas aqui. Tem um cachorro, bombe? Me dropa na próxima ou você não está em casa? Vou pegar uma mochilinha segura aqui. O Rio de entrar com mochilinha segura é que você só entra com duas armas, né? Vou pegar uma mochilinha segura aqui. E, vê, uns caminhos também. Irmonymous, que a gente tá fazendo atenção que esse te á sineinho iaeste isso. O Rio de entrar é que você tem aqui noivo Т. Eu só preciso também. Eu quero tror do setor como um veículoito. Pô, o cara quitou, mano. O que é o problema desses caras que quitam assim? O cara fudendo pedi-play, hein? O, cara. . 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 Atenção 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 Tem um cara atirando, da onde que esse cara está atirando, velho Tô sem sniper Não sei se esses caras têm. Nos caras têm. Mas será que é da boa? SPX. Tem que ser ela mesmo. Vai ter que ser essa sem ser. Tomou o fumo de outros caras. Quebrado. Vamos. 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 Bora fazer uma encomenda ali em cima. Vem cá amigo. Não. Porque explodiu o drone e bomba. O operador está solicitando suporte médico perto daí. O drone e bomba era, era a cena perfeita. Olha. Vamos dar tapa da droga. O drone e bomba era perfeito mano, mas a hélice é em cima não? A caçada é esse cara que está aí dentro. Vamos ver o drone. Vamos. Vamos. O outro todo. Vamos. 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 é e aí e cancela isso e e e Hahahaha Cade esse ultimo vei O lá tava sem selfie Que eu derrubei Tá faltando só o daí de dentro Eu acho Bravos, aguardem a localização dos inimigos Meus amigos Esse aqui foi a destruição dos gringos Eu acho que aqui acabou, né? Pelotão? Rapaz, ainda tem mais, viu? Ainda tem mais gente, não acabou não Sempre tem mais um, sempre tem mais um Fica ligado, sempre tem mais um Tem um pelotão que ativou aquele MSA ali Deve ser o time desses caras Colete 3 só tinha Eu já peguei todos os colete 3, eu acho Eu não tô achando o corpo dos outros aqui Olha um Vanteiro aí pra mim É, eu acho que aqui Não, não tem como pegar esse cara ali Tem? Tão distante assim Deve ter alguém de gol se escondido aqui, velho Certeza que tem Mas aí pra eu achar vai ser foda, né? Cuidado, antes de sair do barco Outra 1, tem reforços inimigos chegando Peraí se os bot fedorent Meu Deus, apareceu um bot aqui que eu pensei que era player Tá, porra, tem uns olhos de telhado ali Precisa de leitar essa arma aqui, velho Eu não consigo botar explosiva, mano Eu não sei porque eu não consigo colocar, velho Eu não sei porque� USED Eu não consigo botar asappos Eu não preciso� contacts Eu não consigo botar as suas diferenças Eu não consigo botar as esa cent становится Eu não consigo botar as jovens Eu não consigo botar as juros Eu também gosto da aquela coisa Eu tô aproveitando Eu sei por falar Eu acho que era para mim Eu estou apoiad PRODOR Outra 1, atenção. Os ventos estão aumentando. Vai para o ponto de extração. Para, seus botes do além, mano. Bote chato, meu velho. Outra 1, a atividade aumentou na área. Atenção. Eles estão só pegando ângulos diferentes. Cadê esses caras, velho? Eu acho que eles estão dando a volta, hein? Tem uns caras atirando ali, como se tivesse alguém naqueles prédios de lá, dando uma volta. Ó. Qual é a chance deles terem invado? Eu acho muito difícil, viu? Vai. Acho que eles guivaram, velho. Que estranho eles terem guivado de um solo. Eles viram que era um solo? Mesmo assim guivaram? Estranho. Por que será? Vou pegar aquele contrato. Vai bater na cabeça deles, eu acho. Outra 1 encarregar. Os ventos estão espalhando radiação pela área. Melhor em sair a tração. Bora lá. Bora lá. Meu Deus. Esse carro virou um pedaço de... Pastel de tão oleoso que tá aqui no chão. Pequeno é qualquer solo. KKKK. Acho que eles viram que eu tive um pouco de resistência ali. A gente tem... A gente tem um... Três times ali, não foi? Três quartetos ali, eu acho. Marcou eles. Isso é eles, certeza, em Albraga. Certeza que são eles, em Albraga. João, fala João. Tudo bem, João? Salve, João. Tchau, 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 tchau. O engraçado é que... O que eu me lembro, eu já liberei a munição explosiva nessa minha conta, mas só que eu não consigo colocar na MCPR, velho. Não sei por qual motivo. Pistão na água, é? Ixi, velho. Não vou atrás desse cara, não, velho. Fala, cabelinho, salve, salve. Quer treta ou quer paz? Fala, coringa. Tudo bem? Se eu for procurar esse cara dentro do gás, termino, fecho o mapa e eu não acho ele. Paz, eu não sei nem se eu chego na final. Eu acho que eu preciso pegar uma moto. Vamos pegar esse quadriciclo aqui. Senão a gente não chega na extração final. Salve, Wagner. Pois é, mano. Peçam, peçam, peçam o salve, mas deixa o like. E aí, tenente, são as sereias de Almazran. Eles querem que eu entre lá no fundo do oceano. Mano, é um solo, vamos deixar ele quieto. É um solo, passeando de carro, velho, dentro do gás. Qual a possibilidade? Eu não gosto de matar esses caras que estão solo assim, não. Deixa ele seguir a vida dele. Do nada o cara aí, passeando, mano. É engraçado, às vezes. O bom da moto é que ela não toma dano, né? Quando dá os pulos, assim, essa moto toma. Vamos lá, acho que vai ter treta no final. All in, como sempre, all in. Mano, acho que vai ser aquele helicóptero fedorento lá de Tarak, hein? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha o bote. Tchau. Esse helicóptero é uma merda para defender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vi aquele cara deitado. Mano, o cara estava deitado. Ficou camuflado, meu Deus.